Olá, amigo! E vamos para mais um tema da leitura do nosso livro Alegria, A Felicidade que Vem de Dentro, do autor Oxo. E a pergunta que fizeram para o nosso autor foi Por que faço tempestade num copo d'água? O autor respondeu Porque o ego não se sente bem e a vontade com o copo d'água. Ele quer tempestades, mesmo se for uma infelicidade. Não deveria ser algo pequeno, mas uma enorme tempestade. Mesmo se for uma infelicidade, o ego não quer ser infeliz. De uma maneira comum, ele quer ser extraordinário, infeliz. Esta extraordinariamente infeliz. De uma maneira ou de outra, a pessoa quer ser a primeira. Daí ela fazer tempestade num copo d'água. As pessoas conseguem, em frente, criando grandes problemas a partir do nada. Conversei com milhares de pessoas sobre seus problemas E ainda não me deparei com um problema real. Todos os problemas são falsos. Você os cria. As pessoas vão de um guru a outro, de um mestre a outro. De um psicoterapeuta a outro. E de um grupo terapêutico a outro. Pois se forem, se sentirão vazia. E de repente sentirão a vida como se ela não tivesse sentido. Você cria problemas para que possa sentir que a vida é um grande trabalho. Um crescimento. E você precisa batalhar arduamente. Lembre-se. O ego pode existir apenas quando ele batalha. Quando ele luta. E quanto maior o problema, quanto maior o desafio, mais seu ego se ergue, se eleva. Você cria problema. Os problemas não existem. E agora, se você me permitir, nem copos de águas existem. Isso também é um truque seu. Você diz. Tudo bem. Não há tempestades. Mas há copos d'água. Não. Nem mesmo copos d'água existem. Eles são criação sua. Primeiro, você cria copos d'água a partir do nada. E depois, cria tempestades a partir deles. E os sacerdotes, e os psicoterapeutas, e os gurus ficam satisfeitos. Pois todo o negócio dele existe por sua causa. Se você não criar copos d'água a partir do nada, depois, se não transformar seus copos d'água em tempestade, qual será o sentido dos gurus o ajudarem? Primeiro, você precisa estar na condição de precisar de ajuda. Primeiro, você precisa estar na condição de precisar de ajuda. Por favor, observe o que está fazendo. Que tolice você está fazendo. Primeiro, você cria um problema. Depois, vai em busca de uma solução. Apenas observe. Por que você está criando o problema? O problema. Exatamente no começo, quando você está criando o problema, está se esta a solução, não o crie. Mas isso não terá apelo para você. Porque, então, você, de repente, é atirado contra si mesmo. Nada a fazer. Nenhuma iluminação. Nenhum satore. Nenhum samadhi. E você está profundamente inquieto, vazio, tentando se preencher com qualquer coisa. Você não tem nenhum problema. E somente isso precisa ser entendido. Neste exato momento, você pode abandonar todos os problemas, pois eles são criações suas. Assim, de uma olhada para seus problemas, quanto mais fundo você olhar, menores eles ficarão, eles parecerão ser. Continua olhá-los e, aos poucos, eles começarão a desaparecer. Continue afitá-los e, de repente, você descobrirá que existe o vazio. Um belo vazio envolvente. Nada a fazer. Nada a ser. Porque você já é o que tinha de ser. A iluminação não é algo a ser alcançado. Ela é apenas para ser vivida. Quando digo que atingi a iluminação, simplesmente quer dizer que decidi vivê-la. Basta. E, desde então, eu a vivi. Trata-se de uma decisão que, de que, agora, você não está interessado em criar problemas. E isso é tudo. Trata-se de uma decisão de que, agora, você acabou com toda essa tolice de criar problemas. E de encontrar soluções. Toda essa tolice é um jogo que você está jogando contra si mesmo. Você mesmo está se escondendo e procurando. E os dois parceiros do jogo é você. Sabe disso. E por esse motivo, que, quando digo isso, você sorri da risada. Não estou falando algo ridículo. Você entende isso e ri de si mesmo. Observe, rindo. Observe seu próprio riso. Você entende o que estou dizendo? Precisa ser assim. Pois se trata do seu próprio jogo. Você está se escondendo e tentando se encontrar. Você pode se encontrar nesse exato momento. Pois é você mesmo que está se escondendo. É por isso que os mestres do Zen batem nas pessoas sempre que alguém vem e diz. Gostaria de ser um Buda. O mestre fica com muita raiva. A pessoa está pedindo uma tolice. Ela é um Buda. Se Buda vier a mim e me perguntar como ser um Buda, o que se espera que eu faça? Buda, eu baterei em sua cabeça? A quem você pensa que você está enganando? Você é um Buda? Não crie desnecessários problemas para si mesmo. E se você observar como torna um problema cada vez maior, se observar como o tece e como o ajuda a roda e se mover cada vez mais rápido, o entendimento despontará em você. Então, de repente, você fica no auge de sua infelicidade e precisa de solidariedade de todo mundo. Você é um grande criador de problemas. Apenas entenda isso. E, subitamente, os problemas aparecem. Você está perfeitamente em forma. Você nasceu perfeito. Esta é toda a mensagem. Você nasceu perfeito. A perfeição é a sua mais profunda. Você precisa vivê-la. Decida a viva. Se você ainda não estiver saturado do jogo, pode continuar. Mas não pergunte pelo motivo. Você o sabe. O motivo é simples. O ego não pode existir no vazio. Ele precisa de algo para lutar. Mesmo com o fantasma de sua imaginação, servirá. Mas você precisa lutar contra alguém. O ego existe apenas no conflito. Ele não é uma entidade, mas uma tensão. Sempre que há um conflito, a tensão surge e o ego existe. Quando não há conflito, a tensão desaparece e o ego desaparece. O ego não é uma coisa, mas apenas uma tensão. E é claro, ninguém deseja apenas tensões. Todos desejam grandes tensões. Se os seus próprios problemas não forem suficientes, você começa a pensar na humanidade, no problema, no futuro, socialismo, comunismo e todo esse lixo. Você começa a pensar a respeito como se o mundo inteiro dependesse do seu conselho. Então, você pensa, o que irá acontecer com Israel? O que irá acontecer na África? Quando há alguma guerra acontecendo, as pessoas ficam muito excitadas e não conseguem dormir. Elas ficam excitadas. Sua própria vida é tão banal que elas terão de obter extraordinariamente de alguma outra fonte. A nação está em dificuldade. E então, eles ficam identificadas com ela. A cultura está em dificuldade. A sociedade está em dificuldade. Agora, existem grandes problemas. E você fica identificando com eles. Você é hindu e a cultura hindu está em dificuldade. Você é cristão e a igreja está em dificuldade. O mundo inteiro está em perigo. E você se engrandece com isso. O ego precisa de alguns problemas. Se você entender esse ponto, no próprio entendimento, as tempestades se tornam novamente copos d'água. Depois, os copos d'água também desaparecem. Subitamente, há o vazio, por vazio, em toda a volta. Iluminação é isto. Um profundo entendimento de que não existem problemas. Então, sem nenhum problema a ser resolvido, o que você fará? Imediatamente, você começa a viver. Você comerá, dormirá, amará, terá um bom papo, cantará, dançará. O que mais há de fazer? Você se tornou um... Começou a viver. Se houver, uma coisa é certa. Ele tem nenhum problema. Isso é certo. Então, o que ele fica fazendo em todo o seu tempo? Nenhum problema. Nenhum psiquiatra a consultar. Nenhum guru a sem render. O que faria? Ele deve estar enlouquecido. Deve estar entrando em parafuso. Não, ele está vivendo. Sua vida está totalmente repleta de vida. Está comendo, dormindo, dançando, tendo um caso de amor, mas sem nenhum problema. Comece a viver este momento e perceberá que quanto mais você vive, menos problema existe, porque agora que seu vazio está florescendo e vivendo, não há necessidade. Quando você não vive, a mesma energia fica amarga. A mesma energia que teria se tornado uma flor fica estagnada. E ao não ter permissão para desabrochar, ela se torna um espinho no coração. Trata-se da mesma energia. Force uma criança a ficar em um canto. Ele diga para ficar completamente imóvel. Sem se mexer. Observe o que acontece. Há apenas alguns minutos, ela estava perfeitamente à vontade, fluindo. Agora sua face está vermelha, pois ela precisa se forçar, se segurar. Tudo o seu corpo fica rígido. Ela fica inquieta e tem vontade de saltar sobre si mesma. Você forçou a energia a se aquietar e agora ela não tem nenhum propósito, nenhum sentido, nenhum espaço para se mover, nenhum lugar para desabrochar e florescer. Ela está estagnada, congelada, rígida. Se você não permitir que a criança corra novamente, que circule pelo jardim e brinque, ela começará a criar problemas. Ela fantasiará em sua mente, ela criará problemas e começará a lutar contra ele. Ela verá um grande cachorro e ficará com medo. Ou verá um fantasma e terá de brigar e de fugir dele. Agora ela está criando problemas e a mesma energia que estava fluindo por toda a volta, alguns momentos atrás, em todas as direções, está estagnada e ficando amarga. Se as pessoas pudessem dançar um pouco mais, cantar um pouco mais, serem um pouco mais malucas, suas energias fruiriam mais e seus problemas, aos poucos, desapareceriam. Daí, eu insisti tanto na dança, dance até... Orgasmo. Deixe que toda a energia se torne dança. E subitamente você perceberá que não tem nenhuma cabeça. E a energia estagnada na cabeça se moverá por toda parte, criando belos padrões, figuras e movimentos. E quando você dança, chega um momento em que seu corpo deixa de ser rígido e se torna flexível e fluido. Quando você dança, chega um momento em que sua fronteira chega de ser tão clara e você se dissolve e se difunde com o cosmo e com as fronteiras se misturam. Observe um dançarino. Você perceberá que ele se tornou um fenômeno de energia e não está mais preso a uma forma fixa. Não está mais emoldado. Ele está fluindo para fora de sua moldura e de sua forma. E ficando mais vivo, mais e mais vivo. Porém, você saberá o que realmente acontece apenas se você próprio dançar. A cabeça, interiormente, desaparece e novamente você é uma criança. Então, você não cria nenhum problema. Viva! Dança! Coma! Durma! Faça coisas o mais totalmente possíveis. E repetidamente se lembre, sempre que você se apanhar...